O quadro Saúde Vital, porque eu recebi muitas queixas das mulheres que não conseguiam um tratamento eficaz para o tchauzinho. Você não sabe o que é o tchauzinho? É quando tu tira o casaco... Eu vou tirar aqui, doutor. Vou mostrar para o pessoal. Posso? A vontade. Tu tira o casaco que tu faz assim, ó. E aqui sobra aquela gordurinha que eu ainda não estou tanto, né, doutor? Não estou muito bem. Pois é, sabe por quê, né? A gente sabe se cuidar. Agora, quem já está com aquela gordurinha, as mulheres se queixaram que está esquentando, está aparecendo, que quer botar o shortzinho à moda agora, o shortzinho, aquelas gordurinhas das pernas, Saúde Vital, você vai eliminar isso com o doutor João Brito e Enes. Cuida só. Você gostou do assunto? Claro que você gostou. Vocês me pediram, me pediram, me pedindo como resolver o desastre do tchauzinho ou aquelas pernas que estão com as coxas. Inclusive, tinha uma menina, o doutor João Brito, agora em Bonito, ela tinha o que, uns 15, não tinha 15 anos. E ela, como estava usando o maiô e a perninha gordinha, que aquela gordurinha não sai com malhação, com nada. Exatamente. E ela estava toda assada nas coxas. Então, ela caminhava de perna aberta e os coleguinhas, os amiguinhos, adolescentes, davam risada. Coitadinha, amiguinhos, eu vou te deixar um recadinho lá do sul, viu? Porque esse sofrimento hoje tem solução, doutor? Boa tarde, tem. Bem, nós estamos, assim, trazendo para as senhoras e os senhores, a lipoescultura com anestesia tumecente. Então, antes de nós nos dedicarmos hoje, essencialmente, onde nós vamos atuar na parte da lipoescultura, eu quero comentar que a lipoescultura, ela tem um diferencial da lipo tradicional. E também quero dizer que o pai da lipoaspiração é um cirurgião geral e um ginecologista. E o americano que inventou essa fórmula da anestesia tumecente é um dermatologista chamado Jeffrey Klein. A vantagem desses procedimentos que a gente faz a nível ambulatorial, eles têm, assim, praticamente inúmeras vantagens sobre a lipo tradicional. Por quê? Porque a lipoescultura com anestesia tumecente, o objetivo, primeiro, a paciente fica acordada durante todo o tempo do procedimento, interagindo com o médico. Ela é de procedimento ambulatorial. Esta paciente, no momento que termina o procedimento, porque ele é minimamente invasivo, com cânulas muito finas, essa paciente coloca a sua cinta elástica na localização onde ela efetuou a retirada dessa gordura e volta às suas atividades. Tem muito pouco ou quase nenhum hematoma e, fundamentalmente, tem muito pouco desconforto. Outra vantagem é que tu evita também a parte hospitalar e que tu retoma as tuas atividades muito precocemente. A vantagem também é que toda vez que nós utilizamos anestesia tumecente, ela já é bactericida e existem, hoje, na literatura mundial, na Academia Americana de Cirurgia Cosmética, onde nós fizemos parte, nenhum caso de morte por esse tipo de lipoescultura com anestesia tumecente. Totalmente segura. Ela é absolutamente segura, evidentemente, como qualquer procedimento realizado por profissional que está habilitado e que tem uma formação cirúrgica para tal. Hoje nós vamos falar bastante sobre a lipoescultura dos braços. Nós temos exemplos, né, doutor? Isso é um caso que nós chamamos as asas de morcego. Parece um morceguinho. Exatamente. Braços. Temos fotos, né, doutor? Aquela ali é uma morcega, coitada. Nós chamamos isso, na realidade, asas de morcego. É um acúmulo de gordura que pode ocorrer em qualquer faixa etária. Evidentemente que, com o passar dos anos, essa gordura se acumula mais. Há uma perda de elasticidade da pele e existe também o fator genético. Qual a vantagem do procedimento da lipo com anestesia atumescente? Essa paciente vai ao consultório, faz o procedimento. É um procedimento mais ou menos de uma hora. Ela sai com um protetor elástico não muito apertado e essa paciente retoma as suas atividades. Ela vai, com a retirada dessa gordura, Viviane, vai haver um estímulo de elastina e de colágeno e num período mais ou menos de dois a três meses, com evolução até seis meses, essa senhora vai ter uma retração da pele, vai ter uma pele mais jovial e vai ter, evitar então, que fique com essas asas que a gente chama asas de morcego na paciente. E ela vai poder dar o tchauzinho de novo. Vai poder dar o tchauzinho. E é muito procurado em épocas, assim, de festividades, né, que as mulheres querem colocar, digamos, um vestido de alcinha, né. Tem casos que tirem o casaco, tem mulheres que não tiram o casaco, põem uma e-chap, se enrolam toda para esconder justamente essa asinha de morcego. Exatamente. E a vantagem é que as senhoras têm que entender que somente esse tipo de método vai te dar, assim, um resultado imediato. Antigamente fazia e ficava aquela cicatriz de fora a fora. Aí liberava a asinha de morcego, que é uma cicatriz horrorosa. E também ela vai te ajudar depois, se a senhora quiser fazer um tratamento complementar, com carboxterapia, enfim, com outros equipamentos hoje sugeridos no mercado, mas que levariam realmente muito tempo para ter, assim, um benefício, digamos, como a Lipo faz, retirando essa gordura imediatamente. E essa senhora apareceu hoje de manhã no consultório, mostrando, assim, nos joelhos, exatamente. Então, eu tirei uma foto, primeiro, com o joelho direito, para mostrar o acúmulo de gordura que essa senhora tem, tanto na parte lateral e também na parte medial. E a outra para mostrar o outro lado. Que é o que causa a assadura daquela menina. Bom, nesses casos, assim, é como se fosse também no caso dos braços da mulher. É procedimento com, principalmente, com cânulas de 2 milímetros, com anestesia atumescente. Essa paciente vai, então, no momento que se retira essa gordura, nós vamos colocar também uma cinta elástica na região e essa paciente pode voltar às suas atividades. A grande vantagem que eu vejo também desses procedimentos a nível ambulatorial é que a paciente pode se programar. Tem casos, como essa senhora que as senhoras viram, ela vai fazer primeiro os joelhos e o abdômen no mesmo dia. Dois meses depois, ela vai fazer, então, as costas, que ficam também com um acúmulo bastante grande de gordura e que é muito difícil de sair, como tu dissesse no começo, tanto com a dieta quanto o exercício. E, na realidade, esse procedimento, ele visa, assim, dar um impulso naquela mulher que está se exercitando bastante e que também está se ajudando com a dieta. Ela vai se sentir muito melhor quando se olhar no espelho e, consequentemente, ela vai entrar numa rotina de exercícios e também a dieta. No momento em que nós fazemos a retirada da gordura através da sucção desses locais ou qualquer local onde existe o acúmulo de gordura, ali ela não volta mais. Mas as células gordurosas vão crescer naqueles lugares onde não foram aspirados. Na mulher, principalmente nas mamas, nos bumbuns também e lateral. Então, a mulher tem que tomar muito cuidado. Quando ela fizer uma retirada de gordura num determinado local que está se acumulando, ela tem que entender se não cuidar da dieta, do exercício, enfim, do que é saudável, a gordura que foi retirada desse local vai se acumular, então... Em outro local. Em outro local, veja. Telefone para informações. Você que sofre com esses dois problemas ou até menos outros, porque o doutor João Brito Henning é membro da Academia Americana de Cirurgia Cosmética, que ele vai trazer novidades no verão para vocês, e também faz parte da Sociedade Internacional de Cirurgia Cosmética Ginecológica, quer dizer, qualificação tem, né, gente? E muitas informações, olha, tem sucesso no final de ano. 32310769. Vou repetir, 32310769. E o site www.ginoplastia.net. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Vivi. Vou encerrando o Saúde Vital e já vou chamar o Pedro, claro. Tchau, tchau.